Fala rapaziada, quando surge beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Antes de ir pro tema do vídeo, aqui na descrição, Zero Markets, concurso gratuito, 3 dias de curso gratuito sobre Forex, tá? Aprenda com a Zero Markets, aprenda com os melhores e divulga também pra alguém se você achar que é interessante, pra um filho, sobrinho, amigo, enfim, né, namorado, esposo, família no geral. Link aqui na descrição, depois me conta o que você acha da qualidade. Eu tô saindo agora pra academia, eu falei, não, tem que fazer esse vídeo aqui antes de sair que eu achei interessantíssima a brincadeira e eu quero trocar uma ideia com vocês. Primeiro que eu não vejo problema nenhum da galera cortar as lives aí, utilizar o nosso material, mas vejam as lives completa, porque isso aqui ajuda no nosso trampo. Nesse dia eu tava muito clubista. Vamos começar a transmissão e vamos lá. numa rodada que o Flamengo foi ajudado aí pela arbitragem e sai o gol do Flamengo ali. Qual que é a opinião de vocês? Esse é um corte de um canal flamenguista do nosso material, né, acho que é Deadpool Rubro Negro, espero que ele tenha dado os créditos aí e que viralizou, né, do pessoal me zoando. Só que ontem, de novo, tivemos problemas de arbitragem no jogo do Corinthians, tá? E esse campeonato tá sendo marcado, sim, por toda rodada, um clube, X ou Y, sendo favorecido por erros de arbitragem. Então veja o corte, veja se você concorda lá com o Manga e o TH. Ali se falava muito da aplicação da regra, mas, tá? Existem times que estão se achando paladinos da moral, que não são ajudados e todos são. E um exemplo disso é, o Palmeiras foi prejudicado contra o Grêmio e o Grêmio ontem foi prejudicado contra o Corinthians. Esse é o cenário catastrófico do campeonato brasileiro. Eu quero saber muito a sua opinião e, de antemão, já, agradecer todo mundo que fica com a gente nas transmissões ao vivo. Vocês sabem que o forte aqui do canal são as lives, né? Tanto no Não Importa o que Digam, quanto no Insta Verde TV. Então eu quero muito saber a sua opinião. Se eu tava tão errado assim nos meus questionamentos, e, lógico, o Edith aí, que você vai ver no vídeo, é do canal Flamenguista, que me coloca ali, né, como o cara clubistão, como o único que tava com opinião, mas eu sigo dizendo, tá? Não existe varmeiras, não existe varmengo, não existe varfogo. O que existe é uma arbitragem péssima e que a gente tem que ficar se adaptando rodada após rodada, porque time A ou time B é beneficiado. E isso, por si só, é ridículo. Veja o vídeo, veja se você concorda, não vejo problema nenhum de pegar o nosso material aqui, desde que dê os créditos e fazer qualquer tipo de brincadeira zoeira. Afinal, o futebol também é rivalidade, é saudável, é brincadeira, é zoeira. E isso tudo faz parte, vocês sabem, que eu considero assim. Se liga aí. Vamos começar a transmissão e vamos lá. Numa rodada que o Flamengo foi ajudado aí pela arbitragem, e sai o gol do Flamengo ali por conta do pênalti, né? Palmeiras hoje, creio que vão reclamar da arbitragem, e sem razão, ao meu ver, né? Eu acho que foi falta no Zé. Ah, não se faz de besta. Você que é o cara... Como que os caras estavam te chamando? Sensato. Você viu falta no Zé, Rafael? Foi falta ou não foi? Daqui a pouco o Manga deve estar por aí também. Vai lá, Tega. Já respondeu a sua última pergunta. Pra mim não houve falta. Pra mim foi gol legal do Cruzeiro. No meu futebol aquilo não é falta. Não é de hoje que o Zé Rafael cava essas faltinhas aí. Qualquer contato não é faltoso. Na minha opinião, gol legal. O VAR não tem que interferir nesse tipo de lance. O juiz estava muito bem posicionado ali no momento da jogada. Então, no meu mundo, não foi falta. Gol legal do Cruzeiro, Fernando. Que acaba prejudicando o Cruzeiro. De alguma forma, beneficiando o Palmeiras. Não houve falta ali no Zé Rafael, não. Gol legal do Cruzeiro. É questão de opinião, mano. O mais importante é essa tabela do campeonato. Porque é um campeonato que a gente não pode deixar. Ou o Rio de Janeiro, que são duas equipes, levar na mão grande. Como é que é? Eu não entendi o que ele falou. Porque o Flamengo, o Atlético-Gorniense, aquele pênalti ridículo do Bruno Henrique, o pênalti do Pedro. Então, assim, eu não vou aceitar. Porque parece que o Flamengo é um santo, é um anjo. Parece que o Flamengo nunca foi ajudado na competição. Manga, o erro de arbitragem do Flamengo, eu queria que você comentasse se você quiser. Se é erro ou não. E a questão do do Palmeiras, mano. Cara, o do Flamengo, eu vi a entrevista do zagueiro no final da partida, falando que foi uma reação dele meio que extintiva. Que ele não sabia da regra e tal. E, mano, a moral, se tá na regra, tá na regra. Eu não sei o que vocês comentaram a respeito disso. Então, enfim, se tá na regra, tá na regra. Tem que ser marcado o pênalti. Burra é o zagueiro que desconhece a regra. E pior ainda é a equipe do time, a comissão técnica, seja lá quem deva cuidar disso, de passar as regras pros jogadores, né? Porra, é inadmissível o cara jogar bola e não saber da regra, cara. O cara jogar bola profissionalmente, ganha uma fortuna e não sabe da regra, é brincadeira, né? Cavalo. Agora, do Palmeiras, cara, não achei falta. Não achei falta no Zé Rafael. Então ganhamos ponto na mão grande, então, hoje. O Zé Rafael tenta cavar uma falta, e aí o VAR vai lá e ferra com a vida do juiz. O VAR não é praquilo. Tomou, papudo? O VAR não é pra interferir num lance de interpretação, irmão, de critério. Faz sair no previnal. Detesto quando isso acontece. É pra interferir num erro crasso, e não daquele modo. Então, pra mim, o gol foi mal anulado. Só pra falar uma coisa, eu não tô entendendo mais nada hoje mesmo, cara. Acho que hoje eu acordei com o clubista mesmo, cara. Eu tô ficando doido. Que trágico. Mas, ó, sejamos juntos, 2x1 contra mim. Realmente, hoje, eu tô com o clubista, então, eu achei falta. Eu achei que no futebol brasileiro se dá muito essa falta. Ô, Fernando, mas, ó, a questão não é que eu vejo acontecer... Por eu ver acontecer muito, pra mim, não significa que isso chancela alguma coisa. Isso pode tornar comum, mas não chancela. Tá, beleza. A carinha dele. Beleza. Beleza. Ok, ok. Houve um equívoco. Ponto. Se estão na razão de vocês, eu tô na minha. É debate. Palmeiras do Flamengo, Copa do Brasil. Jogo 0x0. Jogo de ida ou de volta. Se a gente perder do Flamengo assim, eu acho que a gente tem uma opinião diferente, mano. Hoje eu tô aprendendo sobre regras. Pra gente tá aqui discutindo se foi ou não, já é o ponto do VAR não ter chamado o árbitro pra rever o lance. É interpretativo, né, o lance? É interpretativo. Se um juiz acha que aquele contato é pra falta, vai ser falta. Se ele achar que não, não. E, ó, e eu vou falar, hein? E eu vou falar. Eu gosto de juiz que deixa o jogo correr. Esse tipo de faltinha que só se vê aqui no futebol brasileiro é chato pra caramba. Quebra o ritmo do jogo. Vira uma palhaçada. Vira mais motivo pros caras ficarem no chão. Que tivessem mais juízes como esse aí que deixa o jogo correr. Eu tenho um passarinho. O nome dele é Rony. Tá tudo certo. Vamos embora. Eu vou ler os comentários aqui. Eu tô aprendendo hoje. E agora eu tirei até o óculos, mano, pra olhar bem no olho do amigo flamenguista. E aí, cara? Eu postei no meu próprio canal. Você vai fazer uma resposta aí pra mim? E mais do que isso, você vai reclamar perante a Grêmio e Corinthians? Ou é só quando envolve o Flamengo? Porque é muito fácil pras mídias flamenguistas, irmão. Muito fácil. Vocês pegarem trecho das lives e fazerem um edit engraçado colocando o cara ali como clubista. Mas e as vezes que eu falei que o Flamengo foi prejudicado? Tem vídeo aí no seu canal mostrando? Se tiver, tamo junto. Mas eu também queria saber a sua opinião a respeito do pênalti que não foi. E que o Corinthians empata. Um time que tá brigando pra não cair. Os problemas do nosso campeonato não estão somente em quem tá brigando pelo título. Porque essa aí é uma visão texture. Ah, todo problema do Campeonato Brasileiro do ano passado se resume a Palmeiras, se resume àquele jogo contra o São Paulo. Não, não. Não se resume. Tá acontecendo erros. Inclusive, Bahia e Atlético Goianiense aconteceram erros. Juventude e Cruzeiro aconteceram erros. Vocês têm a mesma motivação pra ir lá nos canais do Cruzeiro, lá no canal de repente do Bahia, pra ver o que os caras estão falando? Ou só importa a bolhazinha? Rio, São Paulo que é? Botafogo, Flamengo e Palmeiras. É aí que tá. Eu não vejo problema fazer essa brincadeira aqui no canal, mas a gente precisa procurar ser um pouco mais justo. Um pouco mais justo. Afinal, também ali, se tratava de opinião, não foi unânime o lance do Flamengo, tanto que muitos especialistas de arbitragem disseram o juiz tinha que ter paralisado quando a bola estava ali na área do Criciúma. Não paralisou, aí depois teve a aplicação da regra, obviamente. Mas não é uma verdade absoluta, não. Deixa o like aí, rapaziada. Compartilha o vídeo, marca o canal flamenguista aí que eu quero ver a opinião dele. Bota a cara e coloca a opinião aí, irmão. Quero ver o que você acha. Até porque quarta-feira tem um joguinho aí que incomoda muito o flamenguista, o Palmeiras. Não é mesmo? Tamo junto.